A simulação envolveu um acidente com uma embarcação. Motos aquáticas do Corpo de Bombeiros foram utilizadas para o socorro. As quatro vítimas se atiraram do barco, representado por um bote do Corpo de Bombeiros. Três conseguiram ficar nas proximidades da embarcação e foram socorridas sem maiores problemas. Já uma outra vítima não conseguiu se segurar, se afastando do barco e se afogando. Neste último caso, salvavidas auxiliaram no socorro, nadando até onde a vítima se encontrava. Em situação mais grave, ela teve que ser levada para uma ambulância, onde foi medicada e foi empregado o procedimento de primeiros socorros. As outras três vítimas, que conseguiram se segurar na embarcação à deriva, em situação menos grave, tiveram atendimento na faixa de areia. A importância é a gente realizar a integração das equipes. Nós passamos um bom tempo com atividades reduzidas por conta da pandemia. Então, essa é uma oportunidade de a gente incrementar essa mobilização de treinamento, para que a gente possa ter cada vez mais apurado essas ações de emergência e um tempo de resposta melhor para a sociedade. A preocupação do Corpo de Bombeiros aumenta neste segundo semestre. Isso por conta da flexibilização do comércio e também as altas temperaturas têm atraído cada vez mais pessoas à orla marítima das praias localizadas aqui na grande ilha de São Luís. E aí cresce o risco de acidentes com embarcações e também afogamentos. Mais recentemente, dois casos tiveram grande repercussão. O acidente envolvendo dois kitesurfistas ao longo da avenida litorânea. Eles foram socorridos bem. O outro caso foi o desaparecimento de três pessoas que saíram para pescar no município da Raposa e encontram-se desaparecidas. Nas buscas, apenas destroços de embarcação foram encontrados. Seria do barco em que estavam os pescadores. Segundo o comandante do batalhão de bombeiros marítimos, foram encerradas as buscas. Mas equipes permanecem em contato permanente com a colunha de pescadores e a prefeitura da Raposa para qualquer nova informação voltar a agir na ocorrência. A ocorrência aconteceu lá na Raposa. Desde o dia 5, nós empregamos uma guarnição, a guarnição do 10º BBM, para fazer a primeira intervenção. Durou aproximadamente 12 dias com o uso de embarcações, aeronaves, embarcações também da Capitania dos Portos. É importante que os pescadores, ou aqueles que fazem uso desse tipo de embarcação, que sigam as regras estabelecidas pela Capitania dos Portos. Então, o uso de coletes, portar equipamentos que possam promover a comunicação, como rádio, celulares, baterias extras, para que comunique essa emergência e a gente possa empregar uma guarnição o mais rápido possível.